Olá galerinha do YouTube, eu vim trazer esse game para vocês, esse game que saiu Dark and Light, o mais esperado Dark and Light mano, que saiu aí beleza, esse game aqui tá muito louco, tá muito massa mesmo, você pode capturar vários monstros, animais e tal, dragões, que nem Ark survival mano, Você pode construir sua casa também, é um jogo sandbox, beleza, só não sei se ele é PVP galera, com um mundo aberto enorme, um mapa gigantesco, você pode teleportar para outros mapas também, aí como você vê aí, esse jogo parece mais, não sei se está no modo PVP, não sei se tem um modo PVP também desse game, Mas vou deixar a descrição aí, como é que você vai conseguir jogar esse game, beleza, e o game tá muito massa, tá muito bonitinho mesmo, tá muito da hora, aí você constrói casas, tá ligado, aí você farma também, madeira, pedra e tal mano, então é pancada mesmo o game, Então você captura vários tipos de monstros e animais também, beleza galera, olha só aí com a tocha na mão, Olha só aí com a tocha na mão, para se o porrito aí agora, também pega o arco né, e outra coisa né mano, e outra coisa né mano, outra coisa, é que mano, Olha só aí, olha só aí com a tocha na madeira, olha o lobo, olha o lobo do cara ó, o cara aí, eu acho que é, ele não consegue matar o lobo do outro cara, tá vendo, O negócio é que o jogo tá com gráfico incrível, meu Deus, olha o lobo só rodinhando o cara, ele não consegue matar, então tá tipo PVE né, esse lugar aí, não sei se tem um lugar PVP, Mas para quem gosta de PVE é um prato cheio galera, eu mesmo não curto o PVE galerinha, mas para quem curte, para quem curte mesmo o PVE, né, tá insano mano, tá bom pra caramba, O lobo ali deve correr pra caramba mano, o arco survival né galerinha, a hype acabou né, tem poucas pessoas jogando o arco, Esse jogo aqui no PC é tipo o arco, só que esse jogo foi abandonado no PC né, foi abandonado no PC, tá lá mas tá abandonado, Ninguém, quase ninguém tá jogando aquele jogo, esse jogo no PC, mas jogo no PC ele é muito bom, ele é tipo o arco, entendeu, A mesma coisa de arco, só que com magia e tal também, não sei aqui se tem um modo PVP galerinha, quem jogou modo PVP aí e tal, Fala aí na descrição por favor, porque eu não sei se tem modo PVP nesse game, e eu só curto o game com modo PVP galera, Mas o gráfico tá muito bom desse game, meu Deus, tá muito incrível cara, muito incrível mesmo, gostei bastante do gráfico, Olha só que a madeira, é bom que cada madeira logo né, tá vendo ó, madeira rapidinho fica lá meia hora batendo na madeira né velho, O lobo atrás, o lobo atrás do dono hein, doido e doido atrás do dono, o lobo ali velho, O game tá incrível, olha lá o castelo lá, Vai pra fazer as coisas aqui em Durango galera, quem gosta de Durango vai amar esse game, Porque pelo amor de Deus, se captura barbino, dragão e tal, captura animais, monstros, Grafita, faz casa, só faltou PVP né, que Durango é intenso no PVP, Grafitando baú aí, é pra guardar as coisas, Top galera, show galera, show show show, Olha só, tá ficando fares paú, meu Deus né, É isso aí galera, olha só agora aí, fez a roupinha já e tal, tá bonitão, olha só aranhinha que o cara capturou aranhinha mano, tá ligado? Aí guarda as coisas na aranha né, aí é bom hein, tem que fazer um negócio pra montar na aranha né, Aí tem o, tem um bode, que o cara pode chamar o bode, chamou o bode? Aí o bode vem né, o negócio de invocar o bode, queria que o bicho ficasse lá que nem um ar, que ficasse lá né, Se fazer uma casinha pro bicho, pá, botar os bichos lá dentro, aí que é, tem dinheiro, mas tudo bem, Aí dá pra montar, O jogo já está disponível para download galera, que quiser fazer o download do game, é só colar na descrição beleza galera, é isso aí, é, também tem um grupo lá do Megaton, que quiser entrar beleza, Pode entrar à vontade no grupo do Megaton galera, aqui é falando sobre todos os jogos beleza, Então entra lá no de Durango também, que nós falamos desse jogo também, que esse jogo é tipo Durango, Você escolhe, tá bom galera, olha só, montou no bodezinho, de boa, curtei a paisagem, pá, pá, ele bate, tá vendo, ele bate, olha, tá batendo um bicho ó, eita porra, Eita porra, é dado uma laranha, olha, ele pegando esse esquinho né, esse esquinho fazendo esse esquinho, fazendo esse esquinho, E aí, montou no bodezinho de novo, e vamos embora, Tô vendo o Multiplay não, aqui não, Aí, ó, tá indo para uma vila né, Ó, e tem uns cara mano, que mete pó no você, Os NPC lá, Eita, é nóis, Oitinho para formar ouro, olha, Será que o ouro aqui é top? É lugar de água, Margo, olha, Ficou ó, Beleza galera, então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, esse game irado, que você captura os monstros, não é isso aí que eu queria mostrar para vocês, esse game irado, que você captura os monstros, não é isso aí que eu queria mostrar para vocês, né, Capsura dragões, animais também galerinha, muito top, você pode fazer casa ou jogar sandbox, pode fazer casa, não sei se tem moto PVP galera, por enquanto eu não vi moto PVP não, mas quem sabe aí tem né, aí quem sabe aí dessa informação, me conta aí por favor beleza, por enquanto não sei se tem moto PVP, que eu amo muito né galera, arraigamento e tal, é isso aí, Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí